Oi, eu sou o Edu e você está no canal do blog Mountain Bike Brasil. Hoje eu quero falar sobre como você pode ganhar mais resistência, a importância de fazer treinos longos e... uma coisa um pouco complicada de se entender no primeiro momento. Andar devagar vai fazer você andar mais rápido. Bom, eu já falei com vocês antes como é importante andar com um cara que é mais forte que a gente, de como isso faz você ganhar ritmo e de como isso ajuda você nos pedais. E hoje eu quero falar sobre como andar devagar pode fazer com que você ande mais rápido. É isso mesmo que você ouviu, ir devagar para ir mais rápido. E importante, como é que isso vai te ajudar a ganhar resistência nos pedais. As pessoas que eu mais vi falando enfaticamente sobre isso foram treinadores como Nuno Cobra, como Chris Carmichael e atletas também como Craig Alexander. Na verdade foi um dos caras que ajudou a popularizar a expressão leão de treino, foi o Craig Alexander, né? Que ele se refere àqueles caras que transformam os passeios e os treinos em grupos em mini competições, né? Só que na hora da prova o cara mal sai na foto. Eles chamavam de leão de treino. Acho que você conhece algum assim. O Craig Alexander também dizia que o que te quebra não é a distância, mas sim a intensidade. E pra mim isso é pura verdade, faz todo sentido. De acordo com fisiologistas do exercício do Final Fit dos Estados Unidos, você deveria estar fazendo treinos longos, passeios longos, ali na casa dos 65% da sua frequência cardíaca de reserva. E como é que você calcula isso? A fórmula tem dois jeitos bem simples. Eu vou deixar aqui no link um vídeo do Tomás, do canal Vida Adaptada, que ele faz um método do mesmo jeito que eu, através do TrainingPix. Calma, eu sei que TrainingPix é pago, mas tem uma forma de você usar ele gratuitamente. E no canal do Tomás ele explica e ele vai te informando toda vez que a sua frequência, que a sua frequência funcional mudar, ele vai te avisando. É top, tá? Toda vez que você der uma evoluída, ele te manda uma mensagem dizendo pra você recalcular. E tem também um vídeo do Samuca que ensina a fazer isso na conta da matemática, que eu acho muito importante, tá? Então aproveita, clica nesse botãozinho aqui que tá escrito, inscreva-se. Escreva-se porque você fica por dentro do que tá acontecendo, você vai receber outros conteúdos relevantes. E vai estar sempre por dentro de informações bacanas, dicas, pedal, provas, competições, tudo que a gente tiver de bom pra passar pra você, você vai estar recebendo em primeira mão. Bom? Vamos continuar. Então vamos logo desmistificar uma coisa de que pedais mais devagar, num ritmo mais controlado, não te traz benefícios. Isso não poderia estar mais errado, tá bom? A lista de benefícios é enorme. A gente pode começar, por exemplo, pelas mitocôndrias. As mitocôndrias são as usinas de energia do nosso organismo, né? Vamos chamar assim. Quando você faz pedais longos, você estimula a produção, você aumenta a quantidade de mitocôndrias no seu organismo. Além disso, as que você já tem, elas ainda ficam otimizadas, você aperfeiçoa as que você já tem. Também melhora a vascularização e aumenta a capilarização dos vasos, ou seja, você vai construir novas veias, né? Novas artérias no seu organismo. Você já deve ter visto aquele cara com um monte de veia nas pernas, não acha que ele conquistou aquilo tomando esses vasos de latador, esses tadalafelas da vida, não. Aquilo é forjado em muito estradão, alimentação e bastante chá de cilindra, certo? Uma coisa que eu sempre falo e que eu não vou deixar de falar nunca é que esses passeios longos aprimoram a capacidade do nosso corpo queimar gordura como fonte de energia. Então você vai parar de depender tanto do glicogênio que está ali, que é armazenado no nosso sangue através dos açúcares, dos carboidratos. Isso é uma fonte finita, né? A gordura também, mas existe muito mais gordura em abundância do nosso corpo do que glicogênio estocado no sangue. Então quanto mais eficiente você fica nisso, menos você depende desse glicogênio. E aí você começa a economizar o glicogênio para momentos mais explosivos e decisivos, numa subida em que você tem que fazer força, que é a hora mesmo em que você precisa desse combustível mais biodisponível. O meu amigo Chris chama isso de nitro. Uma vez eu li também que depois que você está adaptado, 80% da energia para realizar essa atividade passa a vir da gordura. E só 20% começa a vir do glicogênio e de outras fontes. Então pensa bem, para quem está querendo emagrecer, é uma notícia fantástica, fora de série. Estimule isso, trabalhe isso. Então vamos imaginar se você consegue desenvolver isso de uma forma eficiente, né? Por um longo período de tempo. Vamos pensar no cara agora que está querendo emagrecer. Vê que benefício fantástico. Eu quero falar mais coisas sobre emagrecimento, porque é algo que vocês me pedem muito. Pode cobrar, eu vou produzir uma série de vídeos sobre como a bike pode te ajudar a emagrecer. Um dos fatores é que você está produzindo, está fazendo um esporte gostoso, prazeroso, e que você consegue ficar longos períodos e se sentindo bem fazendo aquela prática. Cobra isso, pode cobrar. Uma coisa que eu vou falar agora, e eu não quero que você pense que isso é só para atleta. Isso é para você também que faz passeios mais longos com a sua turma, aquele girão para cachoeira, enfim. Quando você está fazendo um passeio mais lento, mais controlado, você consegue prestar mais atenção nos seus músculos, no seu sistema cardiorrespiratório e também na sua mente. Consequentemente, você vai aperfeiçoar a sua técnica de pedalada. É aquilo que a gente chama de pedalada redonda. Pedalada redonda não significa... Eu não estou falando daquele ciclo redondinho da pedalada, que eu nem acredito muito nisso. Eu estou dizendo daquele momento em que você se percebe pedalando num determinado ritmo. Me fala se você já não sentiu isso. Você está pedalando e daqui a pouco você percebe que... Uau! Desse jeito aqui eu poderia pedalar mais uma hora tranquilo. É quando a pedalada está rápida e eficiente e você não se sente fazendo muito esforço. Isso é a pedalada redonda, tá? E aí falando de uma coisa mais subjetiva, mas que eu gosto de tratar bastante, vocês sabem, é a questão da reflexão. Quando você está ali fazendo um passeio mais tranquilo, você consegue passar um tempo com você mesmo, tá? E isso é importante. Esses momentos de introspecção. Quantas decisões importantes já foram tomadas durante um pedal, né? Durante um momento, assim. E algo que eu gosto de pensar é que... Se você não consegue passar 30 minutos sozinho com você mesmo, está na hora de você começar a considerar que tipo de pessoa é. Porque nem você mesmo está se suportando. Então você precisa aprender a ficar ali uns momentos sozinhos com você mesmo, tá? Conversando com o seu eu interior. Vai te ajudar também. E eu acho que nesse tipo de treino é o mais indicado. Porque você está concentrado ali, não tanto em números, mas mais na qualidade da execução. Isso vai permitir esse tipo de introspecção mais profunda. Leve isso em consideração, tá bom? Nós não somos atletas de alta performance. Nós somos pessoas que trabalham, que pagam contas, pais de família, estudantes. Mas a gente precisa desses momentos também, tá? A bike também traz isso pra gente. Os nossos músculos não são uma massa de carne única, né? Por mais difícil que seja da gente imaginar, ali existem vários tipos de fibras. E vários tipos de fibras com funções diferentes. No mesmo feixe de músculos, por exemplo, Só pra você ter uma ideia, a panturrilha talvez não seja o músculo mais forte do nosso corpo. Mas talvez ela esteja ali entre os mais resistentes. E por que isso acontece? Porque ela é constituída basicamente de um tipo de fibra que é mais resistente em relação a outras que são mais fortes. Então, sem entrar muito em detalhes, nós temos as fibras vermelhas, que são responsáveis por atividades de longa duração, de endurance. Elas são mais eficientes nesse tipo de atividade. E nós temos as fibras brancas, que são fibras mais explosivas, mais fortes. Só pra dar uma clareada, seria a fibra muscular que você usa quando você vai levantar uma botija de gás aí na sua casa. Entendeu? Ou quando você faz um sprint pra definir alguma coisa. Ali estão sendo empregadas mais fibras brancas. E por que eu estou dizendo isso? Porque entendendo isso dessa forma, faz todo sentido que num passeio longo, você trabalha as fibras que são responsáveis por proporcionar mais performance e qualidade no seu passeio longo. Ou seja, num passeio longo, você não vai trabalhar com alta intensidade, porque você só vai se cansar e você não vai atingir ali um objetivo que é aumentar a sua resistência. Você não vai conseguir aumentar a sua resistência dando pancadas em pedal longo. Até porque vai acabar seus estoques de glicogênico. Essas fibras, elas não suportam atividades de longa duração, assim como as vermelhas. E você não vai ter trabalhado, você perdeu a oportunidade de ter trabalhado as fibras certas no momento certo, no exercício certo. Tá bom? E uma coisa que eu não posso deixar de falar, eu acho relevante. O que eu vou falar agora não vai te deixar mais rápido, não vai te deixar mais forte, não vai te deixar mais resistente. Mas talvez seja igualmente importante. Na nossa vida, às vezes, os caminhos tomam rumos diferentes de diversos aspectos. Então, talvez você seja aquele cara do grupo de pedal que acabou tomando gosto por treinar mais, por competição. E necessariamente as outras pessoas do seu grupo que começaram a pedalar por você continuam curtindo a vibe de pedalar mais lento, de curtir e tudo mais. Nenhum dos dois está errado. É como eu disse, você acabou optando, você gosta mais de treinar mais forte. Isso é super bacana, eu também acho bem legal. Só que agora, dito tudo isso, e agora que você sabe disso, agora que você sabe, se você não sabia ainda, que um passeio mais lento, controlado, também é benéfico, aproveite essa oportunidade para uma vez ou outra fazer um pedal com sua turma. É uma boa oportunidade de rever, amigos. Às vezes o cara está meio chateado com você, não é porque você ficou mais rápido, é porque você não pedala mais com ele. Então aproveita esses passeios para poder socializar de novo com aquela turma que começou com você no pedal lá atrás. Entendeu? É isso. Às vezes eles querem só ali dar um girinho com você que está brutão. E aí é um ciclo. Tá bom? Todo mundo se ajuda. Lembra que lá no começo do vídeo eu falei da importância de pedalar com pessoas que têm um ritmo mais forte para te ajudar a ficar mais rápido e ganhar ritmo? Então, você vai estar trabalhando com eles para poder ganhar uma resistência e indiretamente você também vai estar dando uma aumentada no ritmo do pedal deles e aí eles vão estar ganhando. Todo mundo ganha quando trabalha junto. Tá bom? Num próximo vídeo eu vou trazer dicas mais diretas sobre como você faz esses treinos de longa duração para ganhar mais resistência. Seja para você ir em uma prova ou seja para você fazer uma cicloviagem ou quando você é convidado de última hora para fazer um pedal e ele é longo você acha que não está apto. Tá bom? Como é que você ganha essa resistência? Se liga aí se inscreve aí no canal para você ficar por dentro. Eu vou pegar as dicas com a WB Sports que é a assessoria de treino que trabalha comigo que faz meus treinos que é o Wendel Badarini. Eu vou deixar a descrição aqui nos comentários caso você queira se informar melhor ter uma assessoria mais personalizada e eu quero fechar o vídeo com uma coisa bacana. Peço desculpas eu li isso uma vez eu não consegui encontrar prometo que eu vou ficar procurando é só uma curiosidade certa vez eu li que o Nino Schuter faz em torno de 80% dos treinos dele mais leves mais aeróbicos treinos para ganhar resistência e só 20% dos treinos deles era de altíssima intensidade o Julien Absalon ele fazia como ele estava mais velho ele fazia em torno de 85% dos treinos de aeróbico para ganhar resistência e só 15% de pancadaria de altíssima intensidade e em contrapartida como ele perdia muita massa muscular por conta da idade ele também fazia muita musculação então nós estamos vendo aí que isso não é uma coisa minha do Edu do cara aqui do pedal os atletas de alta performance dão uma importância muito grande para a resistência física para aguentar o tranco principalmente aguentar o tranco ao longo da temporada tá bom? bom, espero que vocês tenham gostado por hoje é isso um abraço bons pedais bom final de semana cuidado com o trânsito chegue bem chegue em casa chegue feliz e é isso aí valeu tchau tchau